Olá e bom dia como é que é estamos aqui então com mais um vídeo maldinha e desta vez falar aqui então um pouquinho né você já tem visto em uns vídeos nos vídeos e mais atrás que eu tenho feito aqui uma uma publicidade de zita pequena maldinha o que eu digo é que vocês então né tá aí uns linkzinhos aí abaixo maninhos quem puder dar lá um apoiozinho lá nesses Instagram que estamos aí né que são lojas assim de roupa mano tem as sendas até bacanas então deem lá uma passada mal tinha molhada se curtir em sigam e bora lá mal tinha juntamente com isso fica o Instagram aí do nosso canal e o discord e do nosso canal mal tinha para quem quiser entrar no discord de RP tem que primeiro entrar no discord lá do canal e mandar uma mensagem privada a mim Ok bem então é a maldinha bem não vou demorar muito malta Ok quem curtir do vídeo de aí likezinho de um sub para atingir com os amigos e o canal e bora lá motinha vamos lá então para o vídeo e bem fiquem com Deus até já motinha e os dois ali para a parede para a parede ali para a parede por senhora policia vai ajudar aí senhora policia eu perdi a perna meu ó camareada vou olhar os mapa minha segurança ok tá os matem só para lhe avisar com o vimB carros roubado munica carro roubado ok Câmara da velha eu tô cais moro tá a saber você não ajuda na fuga Está a ver aquele gajo ali? Ele deu-me um tiro e bateu-me! Ele explodiu o meu carro e ainda veio atrás de mim para me bater e para me tentar matar-o. Eu enfia-me dentro dos arbustos que tinha co-cola e tudo. Esse gajo aí bateu-me! Calma! Calma! Eu tenho uma raiva de ti, meu. Eu vou-te matar, meu. Camarado, para ali, para ali, se faz favor. Eu queria apontar porque estou aqui. É, é... Está a fazer juízo? Eu não fiz nada a ele. Não, não fiz. Isso é assim! Tu explodiste o meu carro! Não, não fiz! Tu explodiste o meu carro, meu! Eu não quero lembrar nada, mas esta roupa aqui não lhe faz lembrar nada? Faz, faz. Faz-me lembrar. Esse gajo explodiu o meu carro! Ele explodiu o meu carro! Está gravado nas camadas da polícia, vai citar os modos e vai ser detido. Bora! Eu já me estou forte a ti, meu. Tu explodiste o meu carro e ainda tu passas atrás de mim! Anda cá, meu! Eu explodiu o meu carro! Oh Sr. Polícia, eu posso resolver os contatos Man-A-Man com esse gajo? Não, não podes!! Man-A-Man! Não há Man-A-Man! Ai... Para! Para... Ai meu... Ai, está-me a bater... Estou qui-bud... Tudo que... Ah, não, não. Toma, pá. Eu estou a bater, Sra. Polícia, toma! Eu falei o que está aqui! Cuidado! Afastem-se! Afastem-se do local! Afastem-se do local para cá! Pá cá, para cá, para cá, para cá! Para cá, para cá! Olha meu! Ataques terroristas! Estou a tentar vir um malmão para ele! Acorre-se de expulsões pessoal! Acorre-se de expulsões porra! Eita porra Zé! Sai-te-se de mim! Está o Viladan! Está daqui! Toma! Polícia! Polícia! Oh amigão! Estás aonde com ele? Estou a subir! Ai, ai, ai! Que eu vou vá com o caminhão! Ai, ai! Explosão! Explosão porra! Para trás! Não passa ninguém daqui porra! Ninguém passa daqui mano! Ah camarada! Eu tive que chamar aqui a nossa unidade! É lá! Até estou com medo! Vou usar o autocarro Miguel! Vai seu P! Sergente! P! Força! Fuja! Fuja, Sergente! Fuja! Vamos encerrar! Ai, 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 ai! Vamos encerrar! Vamos encerrar aqui a via! Mas é... Já está um bocado maluco! Oh Sergente! Estão acontecendo essas coisas! Ai, a Zé vai explodir com o carro! Ai, 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 ai! Calma, calma, calma! Não passem Zé! Não sejam burros! Não passem mano! Não saiam burros! Ai, a mania agora já passa! Ai, 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 ai! Calma, calma! Calma que eu tenho que ir... Ai, a Zé! Papai de manis! É que não é nenhum de nós que está a arrebentar isto! Ai, Mel! Ai, Mel! Para, eu cheguei aqui da polícia! Pelo bicho! Já entendi! Já e vem! Já e vem! Mas a Zé vai arrebentar porra! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Não passa mais carros! Não passa mais carros! Quietos! Deixa aquilo arrebentar! Não passa mais carros! Não! Já, já está limpo! Já está limpo! Pronto! Agora é só um dejuizito aqui! Ai, ai, mano! Meu Deus! Ah, Miguel! Vou pegar o teu carro outra vez! Desculpa! Ah, mano! Ah, senhores médicos! Como é que estão? Está tudo bem? Ah! Para ver o meu filho da mãe! Ah, Zé! Um caminhão voou para ali! Grande acidente! Ai, ai, a Zé! Ai! 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 Eu acho que estou automatizado! Oh, Zé! Total automatizado! Caga-te! Deixa-me fechar aqui! Ah, liberar aqui a via! Ai, ai! Tinha polícia! Calma aí! Estou-me a dobrar! Calma! Não se preocupe! Eu tenho curso para médico! Eu ajudo você! Não se preocupe nada! Ai, a Zé! Nem a minha moto se escapou! Vou fechar aqui a via! Vou fechar aqui assim! Está fechada! Ai, a Zé! Tive que trancar a via! Caga! Caga que eu tive que trancar a mesma via! Oh, a esponjinha! Tipo, pode sair daí! Oh, cidadão! Pode sair! Oh, recruta Miguel! Está aí! Eu não sei como é que isso surgiu tudo! Eu não sei também! Descansa! Eu tinha pedido ajuda! Depois de nada! Começou um monte de explosão! Não, estou a brincar! Então, manda! Autoestad a toda arrebentou! Começou por dois caminhões de gasolina bateram um no outro! Porque alguém mandou tirar o ar! Circula! Vai, vai, vai! Circula, Zé! Bem, maldinha! Como vocês puderam ver, tivemos aqui uma ocorrência de explosões! Começou por dois caminhões de gasolina colidirem no meio de uma autoestrada! É pois! Assustaram-se com a ocorrência policial! O PSB teve que agir, né? Eles filtraram-nos aqui o trânsito! Está aqui uma pós que é de um recruta! Que eu usei para ajudar a recrutar! Está aqui um caminhão que sofreu, então, com um incêndio, né? Com as cenas a arrebentar! Está aqui a viatura do xerife que nós pedimos para eles verem a dar um apoio aqui, para filtrar o trânsito! A nossa moto policial! Um indivíduo aqui a correr, não sei porquê! A ambulância, pessoal! Mais urgente aqui da cidade! Os bombeiros! Muita gente aqui a correr que eu não entendi porquê! Espera aí que eu tenho que ir dar uma olhada! Ai, ai! Ai, ai! Minha perda! Não entendo porquê que está tanto sendo aqui! Epá! Está a ficar transito cá atrás, tenho que ir aqui manobrar aqui isto! Ah! Este caro aqui vai abandonar aqui o carro! Está! Segue lá que eu tiro os carros aqui para o lado! Tenho que manobrar aqui os carros aqui destes NPCs! Dá-me passagem! Obrigado! É! Lá! Não me batas! Obrigado! Obrigado! Calma! Polícia! Polícia! É! É! Para o trânsito! Deixe-me dizer que eu preciso entrar no carro! O Miguel também estava a fecar, portanto estou aqui a endiretar aqui os carros! Senão eu estava aqui a cortar o trânsito enquanto eu arrumava! Está calado Zé! Vais chamar numes ao outro! A NPC da porra! Ai ai que a moto bateu-me! A moto bateu-me e ainda bateu Zé! Eia! Não! Vais atirar né filho! Vai lá! Deixa-me endiretar aqui a ambulância aqui! Os gajos da moto sofrem embora! Ah não está atrás! É maltinha o trânsito já está a andar! Finalmente conseguimos liberar aqui a vaga aqui do trânsito! Já está tudo a circular normalmente! Vamos só chegar... Vamos só chegar aqui o carro aqui do nosso parceiro para cima! Ele vem cá buscá-lo e eu vou agora sair do trabalho! E aí Vamos! Vamos lá! Existemmos!